A RITA MELLA As coisas como elas que a vida não deixam saudar Só as lembranças que voiam, o fato de subir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem lembro, lembranças de mim São as lembranças que dão viva a saudade Aquelas que te encontrei e eu bem comprei Há dias que me alegrem, querida gente E a quebra que tu deixaste, não posso esquecer A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade vinha Estranho de madeira A raízes foram a sabedoria Gritaram da cidade Que o fogo do amor são a chuva Mais tantas por terra A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado Sua com todo à sua As ruas que bliram A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado As coisas boas que há vida Não deixam saudade Só as lembranças que voem Ou fazem-me sorrir Há gente que crie que na história Na história da gente E onde nós também nem morre Lembramos ouvir Saber com vocês que há vida A saudade que dá-me Aquelas que vivam contigo Há dias que marcam a alma E havia muita gente E aquela que tu deixaste Eu não posso esquecer E a chuva olhava meu rosto Solado e cansado E as ruas que a cidade via Cheio de boeta E a chuva olhava meu rosto 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 E o fogo do amor sobre a chuva A instante espera A chuva, o vinho e o calor E o segredo a cidade Milhares de ababá-lo e A sede de nossa lua E há isso que alavá-lo em mim Trazendo a saudade Chuva! Uma salva de palmas enorme Para este grande amigo, este grande músico Que está aqui com o nosso amigo Ricardo Cozinha Valenha, eu tenho para gritar em Valenha